Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Talvez você tenha passado noites traiçoeiras, mas a palavra do Senhor, ela ilumina nossa vida. A palavra do Senhor traz clareza, por mais que o mundo quer ver nos chorando, mas Deus quer nos ver sorrindo, aleluias. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo de número 30, no verso 5. Porque a sua ira dura um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você tenha passado noites escuras, mas quando nós buscamos a presença de Deus, o Senhor nos dá refrigério, por mais que venha noites traiçoeiras, por mais que venham as más notícias, mas o Senhor quer fazer de nós joias nas suas mãos, vasos preciosos, por isso que Ele prova a nossa fé. O mundo quer ver você chorar, o mundo não se importa com você, as pessoas não se importam com você, mas Deus se importa com você, como Ele diz, o favor do Senhor vai chegar na minha vida e na sua vida. Não importa qual é o seu problema, não importa qual é a sua dor, porque o Senhor vem consolar, fala com Ele, busca a presença dEle, entrega teu caminho a Ele, no mais tudo Ele fará. Após a dor vem a alegria, como uma mulher que está de parto, ela tem aquela dor, ela sente aquela dor no momento, depois ela vê aquela criança, ela sente alegria. Assim é nós, depois das provas. Depois dessas provas duras que nós passamos, nós vamos lembrar depois, nossa, eu passei, o Senhor esteve presente na minha vida. Eu sou testemunha disso, o Senhor sempre esteve presente, Ele é o meu maior amigo, o meu melhor amigo, aquele que não me abandona. Talvez a tua família te abandonou, talvez você está aí de um lado para o outro sem saber o que fazer, mas eu te digo, chame por Ele, converse com Ele, Ele é o seu melhor amigo, Ele vai te confortar, Ele vai te consolar, Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar o caminho, porque Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e não existe outro caminho. Se não for por Jesus, é o caminho da salvação e o caminho da perdição. O mundo quer te fazer você chorar, mas o Senhor quer te fazer você sorrir. Então receba paz, receba alegria, eu profetizo uma semana de vitória para você. Amém? Jesus te ama e eu também, Jesus quer te ver sorrindo. E eu também, então receba essa alegria da parte do Senhor. Amém?